Pário do programa, tudo pronto para a partida. Vamos ao larga. Atenção. Oi, dada a partida para o terceiro páreo do programa. Grande prêmio, Dr. Fronten, prova de grupo 2. Dois, três animais buscam a primeira. Quem tomou a ponta foi o Limeira. Alivrando um corbenteiro, um de luz vantagem. Olimpico, Laramie, lá por fora passou para a segunda. Renewed Hope aparece em terceiro, em quarto, Berim. Quinto, Maverick, no último posto, Calejeiro. Os animais entraram pela reta oposta, o Limeira, número um. Mantém o corbenteiro, olimpico, Laramie, em segundo, em terceiro, pelos paus, Renewed Hope, em quarto, lá por fora o Berim. Em quinto, Maverick, sendo atacado pelo Calejeiro, que avança e tenta a quinta colocação. Os animais vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, o Limeira mantém um e dois. Olimpico, Laramie, aparece em segundo, Renewed Hope, em terceiro. Vão cruzando a seta dos 1.300 finais. O ponteiro é o número um na manta, Limeira. Ele mantém o corbenteiro lá por fora. Olimpico, Laramie, em segundo, Renewed Hope e o Berim vão brigando pelo terceiro posto, Calejeiro e Maverick, pela penúltima colocação. Vão entrando pela grande curva e o ponteiro é o número um na manta, Limeira. Mantém o corbenteiro de vantagem lá por fora. O três, olimpico, Laramie, em segundo, pelos paus, Renewed Hope. Aparece em terceiro, Berim em quarto, Calejeiro em quinto, Maverick. Sobrou para a última colocação. Eles vão se aproximando da reta final. O Limeira mantém o corbenteiro de vantagem. Olimpico, Laramie, em segundo, Renewed Hope avança pelo meio, tenta a segunda e tenta encortar. Contorna a curva de chegada e vão entrando pela reta final do grande prêmio. Doutor Fronten, em 2024, o Limeira é o ponteiro. Mantém o corbenteiro, Renewed Hope avança por fora e tenta a primeira. Na ponta, Limeira, um corpo escasso avança. Renewed Hope lá por dentro. Calejeiro, o Maverick achou boa passagem, avança na luta pelo terceiro posto. O ponteiro é o Limeira. Traz o número um na manta, é do Escorial. Mantém um e dois vantagens. Maverick avança por fora e tomou a segunda. Firme, fácil, na ponta, Limeira. Mantém dois e três e quatro. Maverick em segunda. Renewed Hope em terceiro. Calejeiro em quarto. Firme, disparado. Número um, Limeira. Cruzam a faixa final. Limeira, Maverick. Depois, Renewed Hope, Calejeiro, Limeira e Limeira e até Oberyn.